O interesse público dessa semana é especial e dedicado às pessoas com deficiência. E a gente começa o programa daqui, da Procuradoria-Geral da República. E eu vou bater um papo com o Procurador Cláudio Dreves. Obrigada por nos receber, Procurador. Prazer todo nosso, querida. Procurador, eu quero começar com a sua história, que ela é a mais interessante. O senhor já está no Ministério Público há 20 anos. O senhor consegue me falar de avanços de pessoas com deficiência ao longo desse tempo? É pelo meu olhar de espectador e também de agente de atuação, agente político de transformação, como o Ministério Público. Eu vejo que teve muita evolução em termos de concretização e consagração dos direitos da pessoa com deficiência. E isso você constata olhando na rua. A título de exemplo, quando eu tive um acidente em 88, eu andava na rua. Eu tinha uma cadeira motorizada. Meu pai teve condições de comprar nos Estados Unidos. Era uma das poucas cadeiras motorizadas que tinha no país. Então, quando eu andava na rua, as pessoas me olhavam e parecia que era um ET. Como é que uma pessoa que não movimenta os braços e as pernas, só a cabeça e está dirigindo uma cadeira? Como isso? E eu andava em tudo que é lugar. Então, as pessoas se causavam, ficavam estupefatas, admiradas, não sabiam o que falar. O que é isso? Então, quando eu andava na rua, meu irmão até brincava. Era muito fácil para encontrar no shopping, nos lugares. Bastava ver onde está todo mundo olhando. Naquela época, era uma coisa diferente. A pessoa com deficiência era um alienígena. Dentro da nossa sociedade. E é claro que quando a gente fala de reconhecimento, e o reconhecimento do trabalho está diretamente ligado a toda a sua expertise, e também, inclusive, o senhor participou das eleições, né? Foi um momento que a gente pode falar da sua carreira, que é o momento que a gente fala, procurador, de pessoa com deficiência e participando ativamente de um momento tão importante no país. Eu tive que buscar abraçar coisas muito pesadas. Para mostrar, não, eu sou pessoa com deficiência, mas eu posso. E eu vou mostrar. E as eleições, ser procurador regional eleitoral em Goiás, fui substituto, claro, eu tive colegas que me apoiaram muito, me deram missões muito ricas, que me ensinaram a forma de olhar uma eleição, o que eu deveria me preocupar. E tanto é que eu era substituto, e a gente vai aprendendo como substituto e depois vai como titular. E ali eu comecei a ajustar a minha forma, de trabalhar como eu gosto. e isso foi muito gratificante. Foi uma época difícil, sacrificante de forma familiar, pessoal e saúde também. Mas eu queria mostrar que eu tinha condições de exercer um mundo tão importante para a sociedade, que é ser procurador regional eleitoral. E isso para mim foi muito gratificante, como foi muitas outras coisas que eu fiz ao longo da minha carreira. Mas também o senhor fez parte da PFDC, como foi estar ali ativamente? A Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão é um órgão importantíssimo da sociedade. que é ali que é o... Afora o congresso, obviamente, é o guarda-chuva, onde invertido, que absorve as demandas da sociedade relacionadas aos direitos do cidadão. E ali foi muito gratificante, porque eu atuei num grupo de trabalho de inclusão das pessoas com deficiência. um grupo de trabalho com pessoas interessadas, com experiência na atuação, e que tínhamos momentos de grande alegria por lidar em determinados assuntos variados. Nós não atuávamos especificamente num grupo, num determinado ponto legislativo. Nós tínhamos uma demanda muito grande do país, não só relacionada aos colegas que atuam lá na primeira instância, mas também da sociedade. Grupos sociais nos provocavam, levando demandas, e elas eram debatidas entre os colegas e buscavam sempre as melhores soluções para os carros. Ele foi muito enriquecedor para mim, como aprendizado, como pessoas de excelência na instituição. Mas o senhor também teve uma atuação muito interessante, que foi um acidente que o Brasil constatou, que foi do Césio, em Goiânia. O senhor estava naquele grupo de trabalho. Naquele momento, atuar com esse tema foi muito enriquecedor também, né? Certamente. Eu tinha acabado de ingressar no Ministério Público Federal em 2003. o Césio já tinha acontecido e já o Ministério Público Federal e o Estadual já tinham adotadas as providências todas para ingressar com as ações de ação civil pública e obteve condenações e ali faltava a vontade em cumprir essas determinações feitas na sentença. e a partir dali nós fizemos várias rodadas de discussão, de tentar implementar, concretizar o comando sentencial. E aí foi muito gratificante, um aprendizado muito rico com pessoas interessadíssimas do Rio de Janeiro, da Quinei, da Fiocruz e de outros lugares que queriam trazer um modelo de aprendizado para outros outros povos, vamos assim dizer, outras nações. E foi muito bom, muito bom, só que eu tive que sair para assumir a chefia. E aí eu acabei não vendo a conclusão dos trabalhos que a gente tinha precipitado. Muito obrigada, vou conversar com a gente nesse mês tão importante e fica essa mensagem tão boa. Estamos aqui no Ministério Público falando com o procurador sobre pessoa com deficiência. Eu acho que não teria pessoa melhor. Obrigado.